Fala galera, beleza? F. Coelho dos Perticos com vocês e galera, tô com mais um vídeo aqui dessa vez eu mostrar pra vocês uma compra que eu fiz, que acabou de chegar pra mim, que eu comprei no Mercado Livre, que é... um adaptador que eu comprei pra me usar o meu iPad Mini no drone, no controle do Phantom, pra quem não sabe, até o Phantom 1, 2 e 3 Standard, eles utilizam o controle mais antigo que tem essa borboleta aqui e que infelizmente a gente não consegue colocar o iPad nele. Então tá aqui, eu pesquisei, olhei no Mercado Livre, vocês podem colocar aí no Mercado Livre como adaptador de controle do Phantom, adaptador de iPad pra Phantom, ou pra drone, pode ser assim, adaptador de iPad pra drone, vocês vão encontrar esse aqui. Isso é feito com impressora 3D, são duas pecinhas bem pequenas, pra gente poder utilizar o nosso iPad, ou um tablet, ou um tablet, ou um tablet, ou um tablet ali também, que eu vou olhar se serve direitinho, pra gente utilizar no controle do Phantom, que não tem entrada, não tem caixa para iPad. Eu... saio acho que 39 reais ou 29 reais com frete, paguei um frete de 10 reais, e como eu falei, eu comprei no Mercado Livre. Não tem nenhum segredo, a gente vem aqui, a gente prende os dentezinhos no aparelho, e aqui atrás, a gente vai prender o nosso controle aqui. Só pôr aqui, e vim, e prender o gancho do controle. Soltou. Pronto. Então tá aí pessoal, tá colocado o iPad Mini no controle aqui do Phantom. do Phantom, só lembrar mais uma vez que esse aqui é o Phantom Standard, o 3, e o controle do 2. Esse controle aí, como falado, é do 3 Standard, e o Phantom 1 e 2 também utilizam o mesmo controle. Então tá aí, é baratinho, é só pesquisar aí no Mercado Livre, que a gente, que você encontra facilmente esse adaptador, fácil de tirar. E agora eu vou testar aqui no meu tablet Android, da mesma forma. Inclusive até é um pouco melhor de fazer porque ele é emborrachado atrás. Aqui. Põe no chão. E tá aí. Depois a gente põe certinho, equilibra aí certinho. Tá aí. Então é isso aí galera. Beleza. Fui. E até mais.